Música Música Entrou na roda, deixa eu entrar Entrou, o padrão tem que vir para comer ali Uma apresentação sensacional É Guarap Estadocentos É a empolgação do locutor Agora eu mostro, o que é difícil, gente, com o olharapes todo mundo sabe o que está em Toro e gosta, né, todo mundo é fã, tá vendo ele em cima da perna esquerda, o Toro está indo para a esquerda, e agora, ele dá um pulo e troca, ele tem que levar o corpo para o outro e a perna, para a direita, olha como ele faz a passada, perfeito, ó. Hoje, Maiara e Maraíza, o fenômeno da música sertaneza, a lua de creio em pessoa, esse é o chão agora, a hora da plateia é sensacional, o povo acompanhou, representa a Goiás, vai morando muito, é linda sensacional, o povo é linda! A voz, ô Lúcio, é impressionante como é que o povo daqui sabe que o dia mudaria boa, eu vou mostrar o momento que vocês começarem a aplaudir a vibrar, vocês estão vendo a sequência, ó, o braço dele escapa, passa para trás da olheira e fala, vixe, agora é o problema, aí o que ele faz, ele imediatamente leva o braço na frente da cara e segura, aonde ele leva o corpo para puxar, aí ele entrou na velocidade do Toro, Esse moço, em dezembro, vai olhar para a cara do consul e carimar o passaporte dele. Não sabe se pega esse Toro amanhã, é válido para a prova, vamos lá, Goiás dele, unha nele! Aí, quem sabe agora, olha o Guararapes aí, fazendo a primeira volta, boa! É, e o Salva Vida faz o Toro para ele, agora tem opinião em Espanhadeira, observe, ó, o Toro chama ele para apelar e fala, Eu estou na minha casa, estou na minha terra, eu pego ele e colo o braço ali para não pôr o mão no cupim, vocês estão vendo? Perde até o movimento e acho que eu fiz uma vaca, montou muito, há muita vontade, 89 pontos... Aí, entra debaixo dessa corda e perde a surta, let's do it, bro! Outside! Vamos Ribeiro, vamos ele! Aí, bonito, pode aplaudir, gente, olha o segundo! Ribeiro, velho, montou demais nesse Toro! E manse igual o Gans, tranquilo igual o Grilo, sempre faz isso, ó, entrou na mão deles, vocês estão vendo? Como é que ele passeia no Toro, ele joga tudo na perna direita, ó, e a mão atrás da nuca, ó, e olha o Salva Vida olhando lá no fundo, ó, Ronaldo, daqui a pouco o Salva para mim, ó! Desceu do Toro, esporiando ainda, vamos ver a nota, a maior da noite até agora, 90 pontos! Vambora, Kenny, vambora! Vai nele, vai nele! Aí, ó, a passada dele, ó, a base dele, como é perfeita, ó! Uma aula de montaria, pode aplaudir! Agora o problema é do seu juiz, hein? Vamos ver o que que o juiz vê, ó! Lembra que eu falei da base dele, gente, ó? É impressionante, ó, tá vendo, ó? O animal faz o movimento e o braço dele volta na base, ó, na frente, ó! Ele tá vendo o braço, ele manda o braço, só não precisa! Todo pulo, ele volta na base, ó! Isso é uma técnica perfeita, ó! O Toro nunca tira você de posição! E você olhando o braço daquele jeito na base, você busca ele, ó, se ele trocar a direção, ele tem tempo! Tchau! Tchau! Tchau!